Saudações, modo piloto acionado. Ok, criançada. Prontos para correr, pular e matar? Precisa falar isso, não é? Sim, eu preciso. Boa sorte, pessoal. Ah, vocês conseguem. Isso aí, pode crer. Estou detectando sinais inimigos. Não são muitos, mas não baixem a guarda. Aí vem a primeira onda, criançada. Vamos lá. 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 Escudo da ceifadeira sofrendo dano, daí em cobertura. Escudo da ceifadeira tá de pé. A ceifadeira tá ficando sem escudos. Escudo de volta a 100%. Na 100%. Siga o reservatório. Não sei o reservatório do que a gente está desesperada. Segure o reservatório. Passa o reservatório. Foi um trabalho impressionante, não acha, Davis? Davis, ele tá sem palavras. Vamos lá, aguarde o lançamento de Titã. Bom trabalho lá fora. Pegam os créditos pra melhorar as defesas. E por um pouco mais de respeito. Colgões chegando. Cuidado, essas coisas explodem na cara. Ponte voltou de novo. Juntos ficamos mais fortes. Mais uma onda. Acabem com eles. Juntos ficamos mais fortes. Vem, Você está sem fladeira, sofrendo dano. Detrae inimigo destruído. Notícias futas reativadas. Titãs com o Morteiro lançando explosivos na cifadeira. Essas coisas são doidas. Destruam tudo. O mundo da cifadeira está recarregando. Faça o favor de protegê-la. O mundo da cifadeira está recarregando. A cifadeira está recarregando sem escudos. Pessoal, foco no que está causando dano. Atenção para a notícia. Os repostos acabaram de pousar. A cifadeira ficou intacta desta vez. Bom trabalho. Bom trabalho? Qual é, Dross? Foi incrível. Se carregando. Drones de camuflagem. Conseguem ver a deles? Mais ou menos. Eles camuflam qualquer unidade embaixo deles. Até os titãs. Cuidado, pessoal. Pessoal, temos outra onda se aproximando. Isso mesmo. É hora das boas-vindas. Filoto aliado atacando seu often. O piloto aliado atacando o seu alvo. Seja inimigo destruído. Seja inimigo destruído. Seja inimigo destruído. O piloto aliado atacando o seu alvo. Seja inimigo destruído. O piloto aliado atacando o seu alvo. O inimigo é voinado. Caiu o volante. Segundo da ceifadeira, sofrendo dano. Dei cobertura. Só falta um. Acabem um nisso. Foi um trabalho impressionante, não acha, Davis? Davis? Ele tá sem palavras. Mandaram voadores. Eles são bem rápidos. Atenção. Sofrida dos críticos. Recomendo proteger-se agora. Atenção. Atenção. A CIDADE NO BRASIL Atenção pessoal, tem outra onda chegando Então fiquem atentos Eu já disse isso, Davis Avisem dobro A espadeira está jogando sem escudo O escudo da espadeira está de pé A avisa é a ponta do cústico de dança Protejam a espadeira enquanto o escudo recarrega O cústico de dança O cústico de dança Tem cobertura Os cústicos de dança atacando Muita pasta, armadilhas incendiadas. Detrae inimigos dentro. Tudo de volta acende o seu. As empateadas sendo bem em curso. O que a gente vai fazer? Estou aqui no place. Mas não tem cargo. Olha aí! ... wrappediciar o tomo-no. Estou aqui. Estou aqui. Estou ali! Vamos lá. 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 Vamos lá.